Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. E é isso aí gente, quem assiste o meu canal viu que o MK2 foi embora. Pois é pessoal, e agora é a vez desse toca de suskiva PXE850 zero bala. Bora pro vídeo! Quem acompanha o meu canal há um certo tempo, pode ver que eu comprei esse toca discos aqui, acho que foi em 2021 mais ou menos. Zerado, não sei se foi final de 2020, zerado galera, pois é. Um aparelho que praticamente não foi usado, ficou guardado por cerca de 20 anos. Pois é gente, e é um aparelho muito pouco utilizado. Utilizei pouquíssimo também, o aparelho está muito novinho galera, vocês podem ver, é um aparelho bem conhecido aqui no meu canal. Eu só tenho que dar uma limpada nele, tá? Como vocês podem ver aí, tem um borrachão aqui original, tá com a correia original, a agulha também é original. O aparelho não tem nada gente, de detalhe ó, tá muito inteiro. Exceto a tampa dele, vocês só não reparem um pouco de poeira que pegou aqui em cima. Tem umas marquinhas assim, mas é coisa mínima, só dá uma limpadinha aqui, durante o decorrer do vídeo vocês vão ver. E o aparelho nunca foi aberto gente, nunca foi feito manutenção nenhuma nesse aparelho né. Quem conhece o canal viu que eu tive que ajustar algumas coisas nele externamente, porém internamente não. E eu estou aqui para demonstrar o funcionamento dessa máquina top. Como vocês podem ver, o aparelho é bivolt, tá gente? Nem todos desse aqui são bivolt, tá? É o E850LH, como vocês estão vendo aí, esse daqui foi fabricado em Taiwan. Número de série aqui ó, bem originalzinho, tudo certinho. O aparelho funcionando perfeitamente galera, cabo original né, não tem nem o que falar. Quem conhece o canal e viu o vídeo desse toca-discos aqui, a apresentação, sabe que eu estou falando a verdade. Além do que, o aparelho está com a caixa ainda original galera. O aparelho vai na caixa original da Aiva. Vocês estão vendo aí, do jeitinho que veio para mim. Tem aqui, esse papel aqui que é tipo uma dica de como você utiliza o pré-amplificador dele. Os plastiquinhos aqui, dos devidos papéis né. E ele tem esse acessório aqui também, um adaptador. E ainda tem um manual de instruções galera ó, manual de instruções original. Essa rede de assistências técnicas que claro que não existe mais. E tem essa peça aqui galera ó, que é para utilizar aqueles discos mais né, discos de 45 RPM. E até essas prisilinhas aqui, essas espécies de prendedores originais, eu vou enviar junto galera ó. Esses vermelhinhos aqui, que é para não girar o prato né. E esse mate que está escrito aqui, é tipo pacote, um envelope, onde vem aquela borrachão né. Quem assistiu o vídeo aí sabe. Tá aqui ó, os isopores de proteção. Gente, o aparelho está muito novinho, muito novinho mesmo. Quem comprar, com certeza vai ter um aparelho zero em casa tá gente. Ele está mais zero que o meu da sala, eu posso garantir para vocês. O meu da sala é esse aqui né gente, é o PX-E860 tá. Que eu comprei, veio dos Estados Unidos aí, quem acompanha o meu canal sabe. Porém esse daqui, é um aparelho que eu comprei praticamente usado. Não veio em caixa original nem nada. Quem acompanha o canal aí, viu que ele veio. Eu tive que até fazer algumas alterações aqui, trocar a tampa dele e tudo. Então, esse é o meu tá. Só que aquele que eu estou mostrando para vocês, está muito novo gente. Aquele lá, com certeza, se eu utilizei ele umas 6, 7 vezes foi muito. E é exatamente por isso que eu estou vendendo o aparelho, tá pessoal. Como vocês estão vendo, está o aparelho aqui, está a caixa aqui. Eu vou dar aquela limpadinha nessa tampa, porque ele nem suja o tá por dentro. Vocês estão vendo aí que está bem novinho galera. Ficou muito pouco tempo ali naquela prateleirinha. Então, está bem novinho mesmo. Eu só vou limpar mais aqui por cima. O aparelho está zero. Vou colocar ali na caixa. Aliás, vou colocar na caixa não. A gente vai ligar ele e testar. E é isso aí gente. Liguei aqui o toca-discos no T99. Peguei aqui o meu LP da XAD. Só para vocês verem aí, tá galera. Aquela coisa de prate mesmo, né. O funcionamento do aparelho. Não vou poder deixar tocando muito por conta dos direitos autorais. Mas como é um vídeo de venda, é demonstração de venda. Então, vocês estão vendo aí que a agulha cai no lugar certinho. E já começa a tocar aí. Com a qualidade top. A música começa meio lenta mesmo, né. Pois é gente. Pena que eu não posso deixar, né. Que é o som da XAD. Vai dar direitos autorais. Como vocês podem ver aí, o lift está funcionando. Direitinho. Está descendo bem suave. Mais suave que o meu até. Aí eu vou colocar um pouquinho para frente. Deixa para cá. Só para vocês verem aí. Show de bola, né. E o cut aqui, eu aperto. E a agulha se retira. Normalmente. A rotação está show de bola, tá galera. Aparelho super ajustado. Gente, aqui está impecável. Não tem nem o que fazer, tá. Então, deixa eu só subir aqui a agulha um pouquinho. A gente vai jogar aqui no final. Para a gente ver o desligamento automático dele. Chegou no final do disco. Volta. Gente, o aparelho está impecável, tá. E a velocidade aqui, ó. 45 também funcionando. Agora ele vai parar. Ele vai desligar. 33. Está show de bola. E na caixa original com todos os acessórios. Bom, pessoal. Vocês viram que o aparelho está show de bola. Está aqui novamente na mesinha. Dei aquela limpada na tampa. Vocês estão vendo as marquinhas que tem aí, tá. Mas é coisa mínima, galera. Quem sabe polir isso aqui fica zero, tá, gente. Isso aqui é porque ele ficou guardado. Porém, eu acho que a pessoa de vez em quando tirava da caixa. Mas o aparelho foi muito pouco utilizado. Tanto que dá para ver pelo estado de conservação. E até mesmo a agulha. Sim, sim, sim. A agulha estava com a sujeirinha. Pois é. Algum LMP que eu toquei estava sujo. Mas eu já limpei. Vocês estão vendo aí que está show de bola. Está aí, galera. Aparelho na caixa. Como vocês estão vendo. Coloquei ele assim, tá. Só que quando eu mandar ele para a pessoa. Eu vou colocar uma proteção nele. E também não vou mandar só com esses isopores, né. Eu vou colocar alguma proteção aqui também. Proteção aqui também. E também por cima, né, gente. Que aqui vai bem a tampa, né. Vou encher de coisa aqui. Então podem ficar tranquilos aí. Quem quiser comprar. O aparelho provavelmente, se Deus quiser, vai chegar inteiro aí para vocês. Vocês estão vendo aí todos os acessórios. Tirei o borrachão e coloquei na caixinha. E aqui está a caixa original do nosso PX-E 850 LH. Porém, abriram essa caixa errado, tá. Por isso está de ponta cabeça, sim. E é isso aí, pessoal. Link do anúncio na descrição. Toca discos. Zerado à venda. Ah, mas ele não é mais zero. Galera, ele pode não ser mais zero. Mas é um dos toca discos mais novos aí que vocês vão encontrar à venda no mercado livre. Eu duvido que vai ter um igual esse. Beleza, gente? Valeu, galera. Deixem o like. Cliquem no anúncio aí. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa, me chamem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL